Chegam aqui pacientes de todas as ilhas do país. Grávidas, bebés prematuros, doentes crónicos, acidentados e muitos outros pacientes com patologias diversas. Aqui fica o único centro da diálise da Cabo Verde para os pacientes com insuficiência renal. Os especialistas lidam com situações das mais simples às mais complexas no Hospital Agostinho Neto. Olá, começa agora o Contato Direto, seja bem-vindo. No programa de hoje vamos falar sobre a saúde. E para entender melhor os diversos setores desta área, estamos na maior unidade hospitalar do país, que fica no centro histórico da Cidade da Praia, no Platô, ocupando uma área de aproximadamente 6.800 metros quadrados. A história deste centro hospitalar começou bem lá atrás, na década de 1830, quando o Hospital Misericórdia da Rebeira Grande, construída no século XV, foi transferido para a Cidade da Praia devido à importância que a vila vinha ganhando na altura. Posteriormente, esta instituição passou a ser chamada de Hospital Santo Isabel e atualmente tem como patrono Agostinho Neto. O Hospital Doutor Agostinho Neto, o nome, foi uma homenagem ao escritor, humanista, médico, que passou por este hospital, trabalhou neste hospital, mas por um período relativamente curto, trabalhou mais em São Pontão. E, portanto, é uma homenagem, também depois da independência, muitas estruturas e ruas, e, portanto, começaram a ter nomes de figuras nacionais e figuras africanas. Foi nessa mudança que surgiu esse nome de Doutor Agostinho Neto. Portanto, eu penso que, porque trabalhou aqui neste hospital, acho que tinha residência onde é que é atualmente quartos particulares, foi por isso que foi homenageado e o hospital começou a ter o nome de Doutor Agostinho Neto. Mais concreto, quais os fatos marcantes que levaram a esta homenagem? Nós temos uma relação muito boa com a Angola e a nossa relação entre, já antes da independência, muitos capo-verdeanos iam para a Angola, nós mantemos uma boa relação com a Angola, é normal. Mas ele deu um contributo enorme dentro do contexto africano para a libertação de Angola, fez, portanto, luta de libertação em Angola e com todos os movimentos de libertação das ex-colônias. Portanto, eu acho que ele teve um contributo a nível da África e a nível da região do Sádea e a nível mundial, portanto, é nessa perspectiva. António Agostinho Neto foi médico, escritor e político angolano. Desempenhou um papel decisivo na independência de alguns países, naquela que ficou designada como a Guerra Colonial Portuguesa. Foi preso pela polícia política do regime salazarista, então vigente em Portugal, e daí veio deportado para Cabo Verde, tendo ficado instalado na prisão de Ponta do Sol, na íria de Santo Antão, e posteriormente transferido para o campo do Tarrafal de Santiago, onde fica até outubro de 1962. No início, este centro hospitalar possuía condições mínimas, mas ao longo do tempo sofreu várias remodelações, até ter esta fisionomia atual. O hospital já tem muitos anos que foi sofrendo várias ampliações e remodelações. É evidentemente que, depois da independência, o hospital começou a sofrer melhorias paulatinamente. Eu penso que houve um momento de viragem, foi em 2002, Luxemburgo apoiou a construção, que começou antes de 2002, a construção do bloco operatório, da parte de laboratório e imagologia, e posteriormente com a cooperação chinesa, e se avançou para a questão das enfermarias cirúrgicas, depois central de consultas, maternidade, e mais recentemente, 2014, em Modiar-se. Portanto, teve ainda sofrer melhorias significativas. Era uma estrutura pequena, hoje é a maior estrutura sanitária que nós temos em Cabo Verde, e é mais diferenciada. Vamos começar pelo setor da maternidade, onde nascem todos os dias milhares de bebés em todo o mundo. A maioria nasce pelas mãos de centenas de obstetras e outras especialistas da área de saúde espalhadas pela humanidade. Gravidez é um momento mágico, envolve a mulher na sua totalidade, alterando a sua imagem corporal, psicológico e social. São nove meses de gestação, às vezes menos, preparando para a chegada do bebê. E é aqui, neste lugar, onde estamos agora, na maternidade, que nascem muitos bebés todos os dias. E nós vamos conversar com profissionais da área que ajudam as gestantes em todo esse processo. Doutora Yolanda Landim fez obstetricia, o ramo da medicina que trata de saúde da mulher durante a gravidez, o parto e no período logo após o nascimento da criança, nos primeiros 28 dias de vida. A palavra obstetricia vem do latim obstétrix e quer dizer ficar ao lado. Doutora, Mãe, que trabalha ali na maternidade? Ah, trabalho na maternidade é o seu trabalho. O seu trabalho, mas com o seu empenho, com a sua dedicação. E a minha palavra é até mais prazeroso, porque a hora que eu faço aquilo que eu gosto, está, porque assim, muito a fazer com maior empenho, com maior dedicação, resultados é sempre melhor. E também está a gerar maior satisfação para nós, que é profissionais que trabalham na área materna. Em seu dia a dia, estes especialistas lidam com pacientes que têm problemas hormonais e patologias das mais diversas do corpo feminino. Normalmente, a maternidade do Hospital Agostinho Neto é um serviço de referência terciária. O que significa que a manose não recebe tudo grávidas, com patologias quer obstéticas, quer maternas, grávidas, de todo o país, praticamente. Mas não tem todo tipo de patologia. Portanto, quer materna, quer mesmo fetal, que acaba por ser parto, que acaba por realizar ali, como ali é um serviço de referência terciária, e não te recebe tudo que as mães e que as grávidas, com complicações. Todo tipo de complicações. Mais grave, mais frequente, é a tensão alta na gravidez, que as complicações que advêm, portanto, de quadro hipertensivo, que é eclâmpsia, que é convulsões, também não te recebe grávidas com diabetes, não te recebe grávidas com problema de coração, problemas cardíacos, não te recebe grávidas com ruptura de bolsa de bebê antes de data, portanto, não te chama RPM, no fundo, que é a sigla, que começa a ter perdido líquido antes de data, então não tem que manter-se ali internado. Portanto, tem desde grávidas com fetos com malformações, fetos que, se está bem dentro do útero, que tem que requer uma vigilância estreita, então tudo que é grávidas ali, e tudo que é mais, tudo que é situação é referenciado para o nosso serviço. Trabalham aqui, neste setor, 12 médicos, entre os quais 8 nacionais e 4 internacionais, 54 enfermeiros e mais 46 colaboradores. Só em 2018 foram registrados mais de 4 mil nascimentos, relativamente a internamento das gestantes, neste serviço foram 4.629. A gestante que chega ali, em termos da parte normais e cesariana, é a qual é a estatística. Não teve ano passado 4.014 número de nascimento, e não teve 1.469 cesarianas. Na estatística, está ronda 30%. Portanto, se não está a calcular a taxa de cesariana, não tem que calcular em função de fatos ocorridos em quase todo o dia de Santiago, mas alguns dias só está vendo. Por isso que nós taxa, aparentemente, parece tão elevado, mas se não vai calcular, ele acaba por ser mais elevado. Estamos neste momento na sala de parto, e esta ginecologista obstetra vai nos explicar como é que funciona todo o processo até a chegada do bebê. Habitualmente, a doente, a hora que entra, é atendido no serviço de urgência, é feito o diagnóstico de trabalho de parto, é internado no serviço de urgência, quer para médico, quer para enfermeira que faz triagem, porque a enfermeira que está lá de baixo também é uma enfermeira especialista, obstetra, ele pode fazer internamento. Então, depois é referenciado a sala de partos. Ele fica, normalmente, na sala de pré-parto, que é uma sala ao lado, que a sala de pré-parto, ele faz tudo, se é trabalho de parto, monitorizada, quer bebê, quer mãe, portanto, não tem protocolos de seguimento de trabalho de parto, que é implementado durante o trabalho de parto, e quando chega a altura, realmente, de ocorrer o parto, ele trempa aquela sala. Se não se repara, tem quadros na parede, que é quadros orientadores de atuação rápida em situações de emergência, não tem duas estruturas ou dois equipamentos que te recebe bebês, que te trata bebês, juntamente com o pediatra, que é sempre pediatra de na altura de parto, não tem kits que te permitem atuar rapidamente em situações de hemorragia pós-parto, na situação de eclámpsea, que é aquela convulsão que te acontece, e também naquelas situações de pós-parto complicado, de uma kit de revisão de canal de parto, certo? Logo ao nascer, o bebê é atendido por um pediatra ainda na sala de parto, onde são analisados reflexos e condições do recém-nascido. Para muitas pessoas, a batalha pela vida começa muito cedo. Quando bebês nascem prematuros ou com complicações, são encaminhados pelo serviço da Neonatologia, outro ramo da maternidade, e é para lá que vamos agora. Ao entrar nesse ambiente, ficamos comovidos por ver seres tão pequenos lutando pela vida. Ali, normalmente, não está acolhendo crianças, bebês prematuros, que são os bebês de semana de gestação baixos. Não está acolhendo bebês de termo, que já é bebê que já está num período de termo de nascimento, 40 semanas de gestação, já é um bebê de termo. Mas, também, apesar de ser um bebê de termo, lutando pela criança que nascem de parto, tanto como cesareano ou parto normal, de uma criança que nasce normal, por exemplo, com alto peso, por exemplo, não está com a criança macrosônico, também não está acolhendo para a questão de segurança e vigia que é criança, porque, normalmente, que as crianças grandes, um bebê macrosônico, um bebê que tem peso acima de 4 quilos e tal, muitas vezes, que estão internados com uma hora, eles têm alguma coisa, estão internados para vigia, como eles têm tendência a fazer hipoglicemia. Apesar de eles ser grandes, é mais fácil fazer hipoglicemia do que os bebês do que nós. Então, não percebe bebês prematuros e bebês de termos. O que são os cuidados que você tem ali com esse bebê? Ali, normalmente, quando chegam com as crianças, a nossa primeira preocupação é o controle de essa temperatura, que muitas vezes pode levar a óbito muito mais rápido. Quanto mais isso fica frio, isso complica esses quadros. Por isso que, às vezes, nós fazemos um ensino no sentido de transporte de crianças, que estão bem evacuados de outra ilha para ali, nós temos sensibilidade à pessoa no sentido de cuidados térmicos. Aquece aquela criança, quanto mais quente, é melhor. Tinha outra pergunta, por que aquele serviço lhe estão usado de ar-condicionado e frio? Por quê? Ali tem que ser frio para evitar todo lugar onde fica quente e favorece multiplicações de bactérias, de micro-organismos. É por isso que ele é frio, porque ele usa frio. Mas naqueles crianças, que bem, eles não têm esse ser quente, para poder controlar essas temperaturas, porque o que baixa a temperatura está pior a essa esquadra. Então, ali normalmente, o primeiro cuidado que a gente tem é controle térmico. Regula-se essa temperatura e o que é o estado geral, que é quem nasce com baixo peso, mas tem necessidade de fazer surfactante que aquele medicamento que te ajuda a madurecer esse pulmão, está fazendo logo de imediato para ajudar as hipósoas e que esses controles... Tem crianças que estão aí para a ventilação, que é invasiva, a ventilação significa uma criança que nasce, ele é imaturo, esse pulmão ainda que está preparado para nascer. Então, não tem um aparelho que te ajuda a fazer com que aquele pulmão consiga funcionar melhor. Então, não tem ventiladores, que nesse momento o serviço tem só dois ventiladores. Nesse momento, ali de dentro, não tem uma boa nossa incubadora que é tudo identificado. Não tem 15 incubadores ali, 15 crianças ali de dentro, que as crianças que só conseguem regular a temperatura, eles aguentam até 34 graus, essa fica ali. E quando tem que as crianças de muito baixo peso que estão ficando que as incubadoras que estão a fundo que é uma incubadora de alto risco. normalmente tem uma criança que tem um bebê já grande. Mas um bebê que nasce com um problema e que tem conseguido a sua respiração sozinha para ter um problema de laryngotracomigal. Então, tem necessidade de oxigênio. Normalmente, uma incubadora tem uma criança que tem uma água que pode ser que tem umidificado. aquela incubadora só aquele plástico que não põe lá que significa uma criança que se te deixa a temperatura e primeiro põe um brulhão com o plástico que o plástico está aquecendo para ele ficar mais quente. Por quê? Porque ele é um bocadinho grande, aquele incubador ali que se te suporta essa temperatura. Então, muitas vezes. E por que não te põe o chapéu na cabeça? Também põe-me desquente. É por isso que não me nota presa de um aumento de temperatura. Controle termo. Até julho de 2019, antes de São Vicente ter o seu próprio serviço, o Hospital Agostinho Neto possuía o único serviço da neonatologia do país que oficialmente começou a funcionar em 2013 e de lá para cá tem avançado muito conseguindo menores índices de mortalidade segundo este especialista. Inicialmente, antes de que eu cheguei aquele serviço não tinha outro serviço que tinha naquela matrimonial de velha que tinha uns 4 incubadores. Depois, a partir de não considera o trabalho de neonatologia como neonatologia a partir do momento que não teve médico 24 horas sobre 24 horas no serviço. Antes nunca tinha. Portanto, oficialmente como um serviço de neonatologia ando considerando a partir de 2013. A partir de 2013 não começa com mais ou menos que mesmo incubador que não teve ali. Portanto, nunca tinha ventiladores no suporte ventilador que eu tive. Com o tempo eu até tenho mais suporte ventilador que nesse momento não sei a situação. Na altura da independência a cada mil crianças que nasciam aqui em Cabo Verde 108 iam a óbitos. Segundo dados facultados por este serviço esta taxa reduziu significativamente. Em 2018 teve um dos melhores dados de todos os tempos. A cada mil crianças que nasceram apenas 13 morreram. a nível africano está no top não está no primeiro lugar a nível da África mas não quer melhor aquela situação ainda. Nesse momento o hospital de praia tem cerca de várias de anos mas cerca de 4.150 a 4.500 partes por ano tem um média nascimento de 14 crianças por dia nesse hospital. Não tem terna por exemplo de 4.150 no ano passado não interna cerca de 20%. 800 crianças foram internadas nessa neonatologia. Nossa taxa de mortalidade nesse momento no serviço é cerca de 5.5%. É uma boa taxa para a Nação Porta. Segundo nossa definição de mortalidade infantil a cabo verde segundo o CID-10 todo criança que nasce que pesam mais de 500 gramas e mais que 22 semanas estão contando com mortalidade também portanto tudo que as crianças que pesam mais de 500 gramas ou mais 22 semanas de exceção eu estou a considerar morte neonatal portanto tudo entra na nossa conta se nunca tinha aquele CID-10 que é um dado estatístico de internacional classificação de mortalidade infantil se não tinha por exemplo CID-9 eu estou a considerar a sua criança a partir de 28 semanas e maior do que 800 gramas de peso Cabo Verde tem uma taxa de prematuridade que ronda mundial que é de 7% esta é a primeira causa da morte dos bebés neonatais muitas 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 vezes nascimentos de bebés prematuros são causados pela tentativa da interrupção voluntária da gravidez de forma clandestina situações que podem ser evitadas trazendo menos custos para o hospital e também menos danos para a saúde da mulher tem um custo muito grande um custo muito grande significa qualquer coisa que essa direita portanto mulher que usa meios abortivos para fazer planeamento familiar alguma coisa que essa direita sabendo que aborto na Cabo Verde é legal até 12 semanas portanto para o modo que te leva mais ainda usa o meios muito mais caro comprando medicamentos para fazer aborto correndo risco de vida e nunca recorre a um serviço hospitalar tem que fazer o estúdio para ser para o modo que te leva a mulher se faz aquela falta de informação ou falta qualquer coisa constrangimento para o serviço portanto para cada menino prematuro que está nãs ali a entrada não te gasta 110 contos para a surfactante é o medicamento que te põe na pulmão para a pulmão é o que consiga respirar se eu imagino uma criança indesejante ok é bem ali não te põe na altura de suporte de vida não te gasta a entrada 110 contos para usar um pouco a surfactante para além de oxigênio para além de tudo o que é incubador oxigênio ventilador que muita usa custo diário de neonatologia uns 20 milímetros por dia custo mínimo de um lugar na neonatologia é 20 milímetros por dia mínimo depois que ele conta que a criança tem mais ou menos um, dois, talvez três meses de ir na serviço tinha conseguido ter um peso pelo menos de 1.800 gramas para ir para casa também é um custo muito grande que tem que ser feito se não tem que melhor a nossa informação para o controle que é melhor para o que te leva um mujeiro deixa-se de gravidez até ultrapasse 12 semanas talvez 22 30 semanas a gente teve aborto com 35 semanas ok tenta tiver aborto com 35 semanas como é que te leva uma ênfase que é lá tem que fazer estudo para sair para não sair como é que eu tenho que melhor lá no início toda aquela situação desde dezembro de 1986 Cabo Verde possui uma lei que vai legalizar a interrupção voluntária da gravidez e impor alguns requisitos para que se possa realizar um aborto mesmo sendo legal o aborto no país há mais de 33 anos os dados de interrupção de gravidez da forma clandestina continuam a ser preocupantes portanto no ano passado mais ou menos no fase 358 interrupção voluntária de gravidez e que as securitagens por abortos complicados que também chega de rua foi cerca de 720 portanto para não ter uma noção é quase dobro daquilo que é legal digamos assim e não tem um monte que é o caso de abortos provocados que não está consiga constata e retira mesmo dentro da vagina da mulher aquela presença daquele comprimido então aquele também se documentado ano passado foi cerca de 225 casos que realmente é muito preocupante porque num país onde o planeamento familiar é oferecido em todas as estruturas em todos os bairros praticamente e onde a interrupção voluntária de gravidez é legal a pessoa expor de recor e faz-se essa interrupção continua até levar a percentagem do uso de medicamentos para vocação de aborto clandestino e muitas vezes que esse procedimento é feito na gravidez muito avançada o bebê está nasce muito grande que se tem que ficar na neuroentologia internado com grande sofrimento para o bebê e também sofrimento de profissionais que estão lidando com as situações ali além de custos elevados para manterem que esses grandes prematuros vivos até se consiga e tem-se autonomia para se poder resistir sem estarem ligados a qualquer tipo de equipamentos ou máquinas ou incubadoras após a primaturidade a segunda causa da morte dos bebês neste serviço é a malformação congênita é a malformação congênita de várias ordens é a malformação do sistema nervoso central cardiopatias é a malformação esquelética é muita malformação portanto é que essa criança normalmente é malformação incompatível com a vida é uma malformação incompatível com a vida que não podia impedir de nascer por exemplo com um bom pré-natal com uma ecografia morfológica que essa criança ali se que tem condições com um bom seguimento pré-natal não podia impedir que essa criança nasceu com a malformação para dar resposta a toda esta demanda este serviço dispõe neste momento de apenas 18 incubadoras que segundo a enfermeira responsável é insuficiente para as demandas do país normalmente no SATA recebe crianças de praticamente todo o Cabo Verde também de toda a ilha no SATA recebe crianças de tudo já a demanda é um serviço que se torna cada vez mais pequeno para a demanda do país é um serviço de referência onde quer também crianças de toda a ilha nesse momento nosso constrangimento é demanda houve altura onde nunca tem lugar para pôr criança e demanda já é e não é que esse caso ali os eitinhos que faz normalmente eu não procuro fazer sempre não acolhia qualquer criança tanto de ilhas e mesmo de praia não tenta fazer dentro de nossa capacidade tentar acolhia tudo que as crianças não tem que tangeria que esse que é um bocadinho mais grande fica com maia por exemplo que esse que está mais melhor para berço esse fica na berço que esse que é crianças mais graves que tem necessidade de controle de temperatura essa fica na incubadora para controle melhor não tem incubadoras de alto risco não tem incubadoras de baixo risco baixo risco significa que as crianças mais grandes conseguem regular a temperatura normal essa fica na incubadora que é a maioria parte de incubadoras que não tem que está aguenta de 34 graus de temperatura não tem incubadoras de alto risco que está aguenta de 37 graus de temperatura que ela que não tem insuficiência só não tem pouco para a demanda que o serviço está necessita o principal desafio tem que melhorar condições para cada prematuro internado para não ter um monitor para esse não tem mais ventiladores quando chega no momento para não é mais a situação mais angustioso que tem é para o médico bem decidido entre 12 crianças que está salvo que está deixando de morrer só que tem ventilador suficiente está com uma contíncia várias vezes portanto o que é mais angustioso que tem trabalho que está cansando alguém psicologicamente ou se que está ventilando que está deixando de morrer está mais vendo aquela situação mais gritante que tem nesse mesmo momento está bem é um serviço grande que não tem número de pacientes compatível tem dois ventiladores invasivos e três CIPAP que é o ventilador não invasivo não tem muito muito não está recebido doente todo cabo verde Santo Antão Abravo tem deságua soluções deverão ser equacionadas para a resolução de problemas como estes que podem salvar a vida de uma criança questionamos o diretor deste centro hospitalar acerca disso no serviço da neonatologia há um déficit de equipamento de um equipamento importante que é o ventilador que pode salvar a vida de um bebé e que no caso se não tiver pode levar o bebê a óbito o que é que o hospital tem tem ventilador na neonatologia precisa de mais ventiladores fizemos contacto com várias empresas que usaram propostas de ventiladores e monitores é evidente que os recursos também não abundam muito portanto nós temos um plano de comprar equipamentos básicos para todas as especialidades porque são equipamentos que têm um limite de vida relativamente curto portanto esses equipamentos têm de ser renovados com muita frequência portanto quando começar a ficar descontinuados é extremamente difícil de conseguir peças para esses equipamentos fica aqui então um alerta para as autoridades no sentido de aumentar equipamentos da forma a melhorar a qualidade de serviço prestada à população e um apelo às mulheres no sentido da prevenção evitando gravidez indesejados e consequentemente abortos clandestinos após a gravação fomos informados pela direção do hospital Agostinho Neto que o serviço da neonatologia recebeu no dia 20 de dezembro um ventilador invasivo ainda dentro da maternidade vamos conhecer o banco de leite materno também conhecido como banco de leite humano um local dedicado a coletar analisar armazenar preservar entregar leite materno doado que também realiza trabalhos de investigação informação e aconselhamento sobre esse assunto relativamente a leitamento materno nós todos já não sabemos quais são os benefícios seja para a mãe seja para a família seja para o próprio bebê seja para a sociedade de uma forma geral até mesmo para o nosso planeta com relação é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto